Muito bem, já estamos de volta ao vivo pra todo o Brasil, reportagem inédita de São Paulo. Leonardo Laro, nosso repórter, conta que um ex-policial militar é procurado pela polícia por ter cometido um crime cruel. O ex-PM Renato de Alcântara fugiu depois de torturar a companheira, uma enfermeira, Alessandra dos Santos, de 34 anos. Ela foi agredida e mantida em cárcere privado na casa onde vivia com agressor na zona leste de São Paulo. Vem pra mim, por favor. Olha que coisa incrível. Ela ficou inconsciente, gravemente ferida por ele, três dias dentro da casa. Acompanhe comigo. A mulher acostumada a cuidar da saúde de pacientes internados agora recebe atendimento no mesmo hospital onde trabalhava como técnica de enfermagem. O que começou como um namoro na internet, por muito pouco não terminou da pior forma possível, com uma grande tragédia. A gente pode pôr um inimigo dentro da nossa casa sem saber com quem que a gente tá se lidando. Alisson não esconde a emoção ao falar da irmã. Ele sofre ainda mais ao saber que a mãe está à base de remédios pra suportar o sofrimento de ver a filha lutando pela vida. O ano para a família Damasceno começou da pior maneira possível. Se você pudesse lá no hospital chegar ao lado dela e ela estivesse consciente pra te ouvir, o que você diria pra ela, Alisson? Eu diria que eu amo muito ela, que o que eu puder pra fazer, pra ajudá-la, eu vou estar do lado dela. Alessandra Damasceno dos Santos completou 34 anos, uma semana antes de ser atacada pelo companheiro. Renato Maciel de Alcântara era policial militar, mas foi expulso da corporação há cerca de seis anos. O motivo é um mistério para os parentes de Alessandra. Renato sempre apresentou um comportamento estranho. Um homem muito reservado não falava sobre o passado. Já Alessandra só pensava no futuro ao lado do novo companheiro, já que tinha saído de um outro relacionamento fracassado. Depois de um casamento de 17 anos, a Alessandra se mudou pra essa casa, que fica no mesmo terreno da mãe dela. Recém-separada, Alessandra entrou nas redes sociais e acabou conhecendo o Renato. Foram poucas semanas de conversa, tudo muito rápido. Mesmo assim, o Renato, que morava no interior, veio pra São Paulo fazer um curso de vigilante e ficou hospedado aqui na casa da Alessandra. Os dois não se conheciam pessoalmente, apenas no mundo virtual. Dias depois do início do romance, os parentes que moram no mesmo terreno começaram a ouvir brigas e xingamentos que vinham aqui do quarto do casal. As discussões entre eles eram cada vez mais frequentes. Eu xingava ela, falava palavras de baixo calão, na qual vinha agredir não só ela, mas como a gente também, que ouvia isso e a gente não podia interferir. Ninguém mais tinha paz. As brigas entre Alessandra e Renato assustavam toda a família. Os gritos eram noite e dia. Até aquele momento, as agressões eram verbais. A violência física ainda estava por vir. Renato demonstrava sentir ciúmes de tudo, até das mensagens que a Alessandra recebia das amigas. Qualquer coisa era motivo pra um ataque de nervos. Ele jogou no chão, né, quebrou o celular no chão por ele ter visto uma mensagem dela no celular. E era só um amigo, uma amiga? Só um amigo, uma amiga. Depois de tantas brigas do casal, a família da Alessandra pediu que o Renato fosse embora. Ninguém mais aguentava tanta violência. Só que, pra surpresa de todos, a Alessandra decidiu ir junto e alugou uma casa longe daqui. Ela levou a pia da cozinha, os armários. No novo lar, a Alessandra pretendia recomeçar a vida ao lado do companheiro. Era mais uma chance que ela dava pro ex-policial militar. Só que não durou muito tempo. Dez dias depois, a Alessandra foi agredida. Ficou caída. E Renato fugiu sem deixar pistas. A técnica de enfermagem só foi socorrida por uma vizinha, três dias depois. Se essa vizinha não tivesse ouvido, eu acredito que a minha irmã já estaria morta. Na internet, Renato se exibe com a farda da polícia. Com o fuzil na mão, ele mostra os tempos em que era PM. Mas, pra polícia civil, Renato Maciel de Alcântara agora é um foragido. Ele é apontado como o único responsável por agredir brutalmente e não socorrer a própria companheira. Sem poder se chamar algum resgate, chamar alguém pra socorrer, né? Os moradores aqui da rua contam que o portão ficou aberto. Só que ninguém teve coragem de entrar pra saber o que tinha acontecido lá dentro. O crime só foi revelado três dias depois, quando a moradora do mesmo terreno chegou de viagem. Era Réveillon e a maioria dos moradores tinha viajado. O pior é que a gente mora vizinho e não pôde fazer nada, que não conhecia, não sabia. A gente acabou deixando uma pessoa sofrer lá dentro sem saber. A vizinha que chamou o resgate e salvou a vida de Alessandra tinha acabado de voltar de viagem. E foi um barulho estranho que levou a mulher a descobrir o crime. A Alessandra foi encontrada inconsciente. A vizinha disse que foi lá atrás. E o que era aquele gemido? E isso, veio o que era o gemido. E aí deparou com ela lá no chão, né? Aí chamar, aí a vizinha que chamou a polícia. Alessandra permanece internada, sem previsão de alta. Ela ficou gravemente ferida. A demora para a chegada ao socorro complicou ainda mais o quadro de saúde. Ela não se comunica e quase não se mexe. Ela já abriu os olhos, né? Já se movimenta bem pouco, mas nada indica que ela volte a falar. As sequelas são imprevisíveis. São imprevisíveis. Alisson conta que a irmã sustentava a casa sozinha durante os quatro meses do relacionamento. Renato não ajudava nas despesas. O maior prejuízo que lhe causou foi destruir uma família inteira. Vocês têm ideia para onde ele fugiu? Não, nem imagino isso. Ele não deixou rastos? Não deixou rastos. O que você acha que esse companheiro dela merece? Ser preso, ser punido, ser feito à justiça.